Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turning Life. Pra quem tá chegando agora sabe que eu e a minha esposa e nossa cachorinha estamos dando uma volta pelas Américas, naquela Kombi que tá aparecendo ali no fundo. E no decorrer dessas viagens, dessas histórias, a gente vai encontrando uns amigos e dessa vez não foi diferente, nós já conheciam eles através do Instagram e do YouTube. Inclusive falamos pra eles que eles eram a nossa atração turística aqui de Itapema. Então chegamos, vou apresentar isso pra vocês e hoje nós vamos fazer um tour pela Kombi deles que foi construída pelas próprias mãos. e foi bem mais rápido, mais acelerado que a nossa. Então aqui tá o Vini, se apresenta aí. Prazer galera, Vinícius da Kombi Melina, quem não conhece. Carolzinha? Então terminei, a Carolzinha tá lá na unha. Essa aqui é a Carol e a Mara tá tendo dia de princesa dela hoje. Olha, o Torresmo ali fazendo pose pra tu vai, né? Ó, esse aqui é o... Esse é o Torresmo. Esse aqui é o cara que viaja com eles também. Então me fala aí, começa falando aqui que a tua Kombi, que ano que ela é, que modelo, motor. Então, ela é parecida com a tua, acho que a minha é um pouquinho mais nova, né? Noventa e cinco. É, a nossa é noventa. É o mesmo modelo clipper. É a mais bonitinha, né? As portinhas assim pro lado. É a mais charmosa, tem seu jeitinho ali. Eu prefiro dessa porta de abrir pro lado. E foi que caiu na nossa mão, a gente abraçou a bichinha e tá aí construída agora na garagem de casa, né? Naquele jeitinho brasileiro. É, eles já estão seis meses morando na Kombi, tá sendo uma experiência legal, né? Certamente. Outra coisa. E lembrando que eles também tem um canal no YouTube, eu já vou falar agora, mas no final a gente vai reforçar. Vai tá tudo aqui na descrição, o Instagram e o canal do YouTube deles. Então já aproveita, vai lá, se inscreve e segue no Instagram também. Então começando aqui por fora, a gente já vê que tem um todo. É. Bem legal, já vai falando tudo aí o que tem, que nós vamos só acompanhando. Então, a gente comprou, esse aqui foi a única parte da Kombi que a gente comprou, né? Aham. Que a gente comprou o deck ali com todo, tem a escadinha do lado de lá, padrão. Aqui ele tem uns ferrinhos de segurar, eu que não coloco mesmo. Ele vai, ajuda na sustentação, né? Mas quando a gente abre só pra pouco tempo assim, a gente nem coloca. Ela aguenta um tempinho. Aqui tem um sistema de rondão, acho que você puxa e abre, né? Ah, show de bola. Tem uma placa solar aqui em cima? É, nossa energia solar. É uma placa de quanto? 370. É, 370. Ali embaixo da placa tem um climatizador, que depois a gente mostra lá dentro. Aí fecharam aqui de adesivo pra ter mais privacidade, né? A gente usou cola de contato mesmo, que é o modelo mais simples que a gente encontrou. Ah, aquele papel mesmo? Papel de contato mesmo, a gente colocou por fora e por dentro. Então virou um... Pô, e ficou bem legalzinho, ficou da hora. Ultra blackout, não dá pra ver nada. É verdade, ninguém vê nem de fora nem de dentro. É, na parte externa seria isso, nossa escadinha, como eu comentei. É, pra ter acesso na manutenção e tal. Lá em cima tem o que? Caixa de ferramenta, alguma coisa assim? Aquilo lá é aquelas mesas de camping. Ah, aquela dobrável, né? Que tem as cadeirinhas tudo junto? Isso. Ah, show de bola. Então beleza, agora vamos lá pra parte de dentro e vamos conhecer lá também. Vamos lá. Aqui a gente fez um armariozinho, a gente tem aquele fogão VMAX, que é o padrão. Com forninho. É, com forninho, que a gente não abre mão. Ele fez um armariozinho pra colocar ele, que assim, ele poder, ele não articula pro lado. Ele é solto, na verdade, esse armário aqui. Eu consigo tirar ele e colocar no chão. Ah, tu pode tirar ele e colocar no chão. Isso. E como foi tudo feito às pressas, assim, não foi nada planejado, ele acabou ficando assim mesmo. E o espaço que deu, deu certinho pra essa bacia que a gente tinha lá. Não foi, foi assim. Ah, foi sorte mesmo. Foi sorte. Foi cagada. O nosso projeto era ter feito uma, é, o nosso projeto, a nossa cabeça era fazer uma porta, um negócio de abrir, assim. Só que quando a gente viu isso aqui, que coube certinho. Fechou certinho. Ah, conta aí, é compensado naval com o Stain por cima, né? É, compensado naval com o Stain. Ou com o verniz. É verniz, né, amor? É, mas é isso aí. O verniz teve uma lá que não foi bem misturada e ficou escura. É, a nossa história é essa, a gente não fez muito bem, a gente não mexeu o verniz, a gente deu uma mão só com o negócio que tinha por cima, aí ficou clarinho, beleza. E aí o meu sogro, que mexe com pintura, ele falou de mexer. E aí quando eu fui mexer, virou essa cor, assim, ficou bonito. Daí a gente gostou e ficou assim mesmo, deu mais na mão. O pessoal demora geralmente um ano ou mais pra construir. Quanto tempo vocês demoraram pra construir a casinha? Dois meses. Isso aí, ó, os caras são ninja. É, são psicopatas. É, por isso que tá assim, ó. Mas tá funcionando, não tá? Não, ficou funcionando, vai embora. A gente pega, levanta, coloca pro lado de fora. Usa muito pouco, assim, a gente não costuma cozinhar, fazer fora. Geralmente é interno mesmo. Então, ficou bom. Aqui vocês fizeram também o corte pra passagem lá pra frente, né? Uma que tem o Torresmo, né? Então tem a caminha do Torresmo que ele fica aqui no meio. A gente usa, essa aqui é a nossa mala de roupa de frio. Então ele ficou como um colchãozinho pro Torresmo. Ah, tá, ele dorme aí, então. É, ele dorme aí que é assim o lugarzinho dele. A nossa água filtrada, ali ficou os dois bancos, que eu não sei de que carro que é. Mas é o banco confortável. Que tava dentro da Kombi. Tava dentro da Kombi, né? Viu lá e soldou aqui dentro. O nosso armário... Ele começa o armário da cozinha. É o armário completo, né? Que ele vai até lá o guarda-roupa. Aqui ficou nossa geladeira. Ela, a gente não transformou ela em 12 volts. Ela tá 110 ainda. Tá 110 ainda. E aí que é uma parte que dá um consumo um pouco maior, né? É, a gente tem sempre que cuidar quando... A previsão do tempo. Ah, amanhã tá nublado, vai chover. Eu já sei que amanhã eu vou ter que dar uma desligada na bateria. No 110. Claro, é que tá direto no inversor, né? Direto no inversor. O inversor gosta de uma energia. E ainda é um inversor grande. A Carol falou, acho que é 3 mil, né? 3 mil. Então, daí ele já... 3 mil a gente tem uma bateria só. Ele já tem o consumo dele próprio. Daí já passando agora pra geladeira, vai indo, né? E aí, como eu não entendo muito de energia, a gente tava fazendo as pressas, eu fui comprando as coisas, montando e eu ia testando o nosso inversor, a gente foi testando. A gente foi lá, testou o inversor, não ligou direito, foi lá, coloquei outro inversor. Mas a ideia depois é passar ela pra 12 volts, né? Pra 12 volts. E até trocar esse inversor pra ter um mais simples, só pra tocar o notebook. Porque não compensa. É, o que a gente utiliza lá é só o notebook mesmo. Não tem por que ter um tão potente, né? Aqui ficou um espaço vácuo que a gente coloca a panela, os negócios da Carol de fazer. Tem a cordeira dela lá. É, aqui ficou um espaço vago legal. A pia colocaram mais no meio. Mais no meio. A minha ideia era aqui pra lavar a louça e tudo mais, só que isso não acontece, porque a gente tem um monte de coisa pra guardar e vai ali. É, e na Kombi é diferente, né? Aquela história de deixar no escorredor. Não tem, lavou, já tem que secar e guardar, né? Lavou, secou, guardou. Não dá pra deixar em cima, não, porque senão fica e esquece. É, aqui na parte de baixo é o padrão, né? Saída da água. Aí tem o reservatório que é da torneira. É, o nosso reservatório d'água, como foi feito tudo nas pressas, tem dois galões de 10, 20 litros. 20? É, são dois galões de 20 litros. Um que sai e o outro que alimenta com a bombinha. Bem simplesinho, projeto só, bombinha aqui, liga, desliga, vai, funciona. E o gás do fogão? Ficou aqui atrás. Ah, tá lá dentro também. É. Que é um P13? P5. Um P5? Bem pequenininho. E é fácil de achar ele? Como é que é? Aqui até agora a gente encontrou fácil. Eu acho que tem relato do pessoal falando do 3, né? P3 eu acho que é complicado encontrar. Acho que como tem duas empresas, aí uma não aceita da outra e tem um encontro direto. Então essa é a dificuldade, provavelmente seja. Esse aqui você encontra em qualquer lugar, acredito eu. Pelo que eu tô... Até agora não faltou, no caso. Não, não. Todo lugar que a gente foi tinha desse aqui. Era só trocar. Então show de bola. O nosso reservatório de água servida fica aqui. A gente vai lá com o galão, o nosso gambiarra que a gente faz, a gente vai lá, enquanto uma torneira pega água, põe aqui, vem aqui e vai lá e eixe. Não é gambiarra, é ajuste técnico. É ajuste técnico. Porque a nossa ideia era, ah não, vamos ter uma torneia, uma mangueira certinha de lá, encaixar e colocar. É, a torneia, a mangueira até tem, né? Dá mais trabalho, compensa tu ir lá e encher isso aqui. Claro. O cara vai pela praticidade, né? Sim, então a gente aqui virou uma nossa dispensa de guardar um monte de treca e bugiganga. Até tem coisa de limpeza aqui que a gente usa. Nossa escovinha que a gente teve que comprar por causa do pelo do torresmo. Nosso cachorro sobe pelo, varrechão, às vezes aqui em cima que ele sobe e tudo mais. É, nós também temos cachorrinho e é necessário, cara, limpa-se. E aqui também a gente tá no litoral, né? Não, né? Ah, deixa eu só mostrar uma coisinha aqui. Olha onde é que tá a casa do cara hoje. Tá bom, eu não quero mais. De frente pro mar, não é pra qualquer um, né? Ah, o barulho das ondas é bom, né? A calma, né? Dá pra dormir bem, né? Ah, dá sim. Isso aqui a gente comprou junto com a pazinha, depois a gente jogou a pazinha fora, você acredita? Porque não se usa a pazinha na turma. Tu varre aí pra fora, né? A gente não encontrou sozinho, mas aí tá aqui. A nossa porta, ela tá desmontada, assim, ele tem uma porta. E como foi feito nas pressas, pra abrir essa porta, precisa abrir o balão. Ah, tá. Essa dificuldadezinha aqui, ó, ela não tá, ó. Entendi. Tá pegando ali na cama, no caso. Pra explicar porque que tá desconectada, é que o nosso corote que fala do climatizador... É, acho que é o seu nome mesmo. A gente coloca ele aqui, ó. Ele tá aqui, ele vai até lá embaixo no baú, sabe? E um motorzinho dele, a gente preferiu colocar ele aqui dentro, porque ele mantém a temperatura da água mais gelada. Então, quando a água vai pro climatizador, fica mais fresquinho. Isso é legal. Porém, o... A gente viu depois de tudo pronto e utilizando, que o motorzinho da resfriara, ele é muito fraquinho. Direto ele queima. Então, pra tu fazer a manutenção, tem que trocar. E aí, pra isso, eu tenho que desmontar toda essa parte aqui. É, praticamente tem que fazer esse móvel novo aí, que é toda vez que... Então, por isso que tá desmontado. A gente começou, chegou lá e conseguiu encontrar o motor. Só que aí eu tenho que ir atrás do motor e acabou ficando assim. E aí eu já nem uso quase a porta, porque... Ah, ela fica ali só pra esconder as coisas, na verdade, né? É, pra ficar menos... É. Aqui virou também, nossa dispensa, né? Tem tudo aqui, da nossa comida aqui também. Fica embaixo do... Esse armarinho, tipo, por exemplo, o nosso, vem só até ali que é o guardaropo. Vocês fizeram um avanço pra cá ainda, né? Um avanço pra cá. E esse aqui ficou meio que pra esconder também o buraco do climatizador. Ah, ali dentro passa o cabo dele. Aqui passa o cabo do climatizador. Então, esse aqui a gente fez um reforço também das coisas pra... Pra travar? A porta abria, daí eu falei pra ela o que eu vou fazer. Fui lá, tinha outra. Fui lá, só coloquei outra borboleta. Ficou firme, faz a curva até agora, não abriu. É, aqui virou... É a extensão do guardarropo. Certo. Mulher sabe como é que é, né? Gosto de levar bastante coisa. É, vocês têm um armário lá um pouco maior, porque é exemplo da nossa, nós temos do lado de cá, ó. E eles desse lado não tem nada, né? Aí a gente preferiu a câmera um pouquinho mais espaçosa. Tu lembra qual que é a medida mais ou menos da largura da cama? O nosso tem 1,15, esse aqui deve ter o quê? 1,40, 1,30? É, 1,30 e 1,40. Mas é uma diferença boa. É, dá uma diferencinha legal, assim. Que daí quando a gente dorme bem, de virar pra um lado e pro outro, tem aquilo. Aqui virou uma extensão do guardar roupa, pra guardar biquíni, calcinha, lingerie da mulher. Tá aqui, tem até produto de... Quer ver? É, ó. Coisa disso. É, a Carol trabalha fazendo... Cera, e assim vai. Tem um monte de coisa aqui. E pra esconder, a gente geralmente só fez isso aqui mesmo pra esconder esse buraco. E aí virou um armário a mais. Claro. Aqui aquele baú, aquele baú que vai até lá no fundo, só que ele só funciona com o formato cama. Ah, porque vem pra cá também a portinha. É, isso aqui vem, na verdade virou um negócio de vai e vem, assim. Entendi. Foi tudo feito. É tipo deslizar, né? Isso. Cara, ó, a gente demorou oito meses e ainda tem coisa que a gente poderia ter feito diferente, ou melhor, tal. Imagina dois meses que era na pauleira, né? É, se a gente tivesse um tempinho a mais pra pensar, provavelmente ia estar tudo feito. Mas agora com o tempo, vocês vão descobrindo tudo que precisa fazer e vai alterando conforme dá, né? Bem isso. Então, dessa parte, nossa estrutura tá tudo feito. Ah, a gente fez também um armalhozinho ali em cima. É bastante útil também isso aí, né? É, pra colocar a toalha e esconder o notebook ali de vez em quando, eu tava até esquecendo. A nossa parte elétrica, a gente tem um controlador de carga aqui, que ele é 40 amperes, se eu não me engano. É, o MPPT, que é melhor, né, cara? É, o MPPT, o mais lascado que eu vi lá, que tinha, eu falei, vai tu mesmo, porque eu não quero me incomodar. Porque a gente tava nessa, né? Vamos fazer. E a elétrica, cara, ficar dando pepino depois é complicado, né? É, e aí a gente fez bem simples, aqui eu tenho duas chaves, onde eu desligo o 110 e eu desligo o 12 volts. O nosso 12 volts hoje é o climatizador, a torneira e o LED. E o 110 é uma régua que eu tenho de energia aqui do lado e a geladeira. São as duas coisas que eu tenho. Ah, falando do climatizador, eu não mostrei ele. É, a gente tem aqui. Mas ele fica aqui bem em cima da cama. É, a gente coloca ele perto da cama, fica embaixo da placa solar, que também ajuda na... Ah, ele tem quatro direcionador de ar, tu consegue colocar do jeito que for melhor aí, né? Eu não gosto muito de ar perto de mim, eu coloco mais papel da parede. Ah, e aqui foi colocada as fitinhas de LED pra iluminação. É. E isso aqui é mais do que suficiente, dá bastante luz, né? Tranquilo, tranquilo. Fica até claro demais na noite. Aham. O guarda continua. Aqui dentro é a bagunça, gente, não... Como é que fala? Não reparem a bagunça. Esse é o quarto de jogos, né? Tudo que tiver, tu joga aí. Aqui a gente tem... Ih, se for mostrar tudo que tem aqui dentro, aqui é muita coisa, mas vamos focar na elétrica. Deixa eu segurar aqui. A gente tem aqui... Ah, não, peraí, calma aí. Isso aqui sobrou da obra. E acredita que ele dá certinho aqui, ó. Solta. Ah! Sobrou da obra. Você acredita que deu certo? Mas foi feito pra isso. Mentira, foi que sobrou da obra. Foi um retalho que encontramos. Esse aqui é o nosso inversor de 3.000 watts. Ele é... É aquele bem grandão, né, cara? Bem, bruto. A bateria... A nossa bateria é de 240 amperes, aí eu comprei da Freedom porque existe aquela... Aquela briga entre Freedom e Moura, eu... Falo que uma é melhor, a outra é melhor, e as duas são boas. Fui pegar essa daqui, peguei essa daqui e até agora tá tranquilo. Aí aqui a gente tem o aspirador de pó, ó. É legal de mostrar, a gente usa 110, ó. Não tem 112 volts. Por causa do nosso inversor ele dá conta tranquilo. Com a geladeira ligada e tudo, já carreguei notebook e as peças de pó. É, hoje a Carol passou o aspirador aqui, até falei, meu Deus, tem até aspirador dentro da Kombi, cara. Não é o primeiro que eu vi, né? Ele é a ganha. É... Aqui embaixo da nossa cama também é legal de mostrar a nossa articulação, que a gente fez ela lá lateral. A gente tem aqui esse sisteminho, ó. Ele é diferente daquele que fica no meio, né, que é o Rock and Roll Bed. Vocês devem lembrar nos vídeos anteriores lá do nosso canal, é, quer dizer, desse canal, né, nós íamos fazer esse sistema, só que daí meu cálculo deu errado e eu desisti. E eu duvido, deu certo. É, deu, encaixou certinho. De começo também não ficou legal porque eu não encontrei os rebites certos, eu tentei usar o rebite normal, que tem que ser de lona de freio de caminhão, que aguenta mesmo o repuxo. E aí eu fiz, todo o sistema funcionou, daí quando a gente foi dormir começou a quebrar todos os rebites. Bah! E aí eu tive que fazer tudo de novo, até eu encontrar o rebite correto e fazer tudo de novo. É, aqui quando ele vai puxar a cama pra frente, ele vem isso aqui e encaixa depois o assento aqui em cima. É, isso aqui serve pra reforçar e atrás daqui também tem outro, né. Então esse aqui ficou simples, né, a gente pôr ali. Tirar aqui. Essa aqui, tá acompanhando a galera. Aqui. Oi, hoje de manhã a gente veio passear aqui no Zizinho, né Mara, confortável pra caramba esse assento aqui, né, esse banco. A cama na verdade. Ó, daí aqui fica a nossa cama, dá pros dois dormirem tranquilo. Pelo que eu vejo, acho que é maior até do que a nossa, a nossa dá 1,90, essa aqui parece que vem mais pra frente aqui, ó. Então, é só a impressão, porque aqui a gente mediu, deu 1,80, deu 1,00, né, estou aqui mais oitenta do baú, se eu não me engano. Ah, então, mas é o suficiente, tu não é tão grande assim também, né. Eu tenho 1,74, só que a gente errou também na conta, é uma outra coisa. Geralmente quando você vai dormir, você não dorme... Com a cabeça encostada lá em cima. É, sempre é um palmo, às vezes, longe. É, eu... E aí meus pés ficam pra fora quando eu dejo. É tipo eu lá. Só que vai tranquilo. Vira pro lado, vira pro outro, dorme meio diagonal, vai embora. A Carol, ela tem um metro, não tem um metro e meio, ela tem um quarenta e nove, né, amor? Cara de revelar, me engano. Então ela dorme aqui tranquila, assim, ó, vira pro lado, vira pro outro. E por último, não menos importante, temos a nossa mesa, né, porque tem que ter o lugar onde vamos almoçar, tomar café da manhã e tudo mais, trabalhar. E a gente inventou essa mesinha aqui, na verdade, ela não era pra ficar aqui, que é o lugar dela agora. É, essa parte dessa madeira a gente fez pra encaixar aqui, né, aqui é o fêmea, que ela tem um encaixezinho por trás. Essa aqui ela encaixa por trás, assim, ó. Aí puxa aqui. Ah, e fica travado. Pra cá ela não vem. É, aí aqui a gente fez uma espéciezinha de gancho, pra ficar na própria canaleta da Kombi, ó. Ah, show. É, daí não tem aquele pezinho aqui no meio. Não tem. E a gente sabe o quanto que atrapalha, cara. Tipo, eu tô sentado às vezes lá editando um vídeo, alguma coisa, e ele quer sair, tem que tirar o pé pra vir pra cá. A gente vai sair por baixo, dá certo. É, é isso aí. Essa mesa, ela não era originalmente a ideia de ficar aqui, a gente ia fazer lá atrás, onde abre a tampa de trás. A gente ia fazer até dois furinhos aqui, ia fazer dois ganchinhos pra ficar lá atrás. Só que, eu falei, a gente nunca vai comer lá atrás, então. É, bem isso, né. Nunca vai comer lá atrás. E ficou firme, ficou bom. Claro. Aí vocês usam pra fazer tudo, né. Na verdade, é a mesa de apoio, mesa pra trabalhar, mesa pra comer. Isso, ela ficou firme, dá pra dois tomar café da manhã. O nosso cooler virou o nosso sofá, né. Um banquinho. É um banquinho, ele serve pra guardar um monte de coisa, treca e tudo mais, até vender água, né. Fica até mais romântico, né. Um fica de frente pro outro pra almoçar, né. Virou pra vender água, daí ficou o nosso sofá, ficou tudo aí. E aí dá pra os dois tomar café tranquilamente. E aqui mostrando que tá do lado de dentro, a gente falou das películas antes, olha só. Não, fica fechado, fechado, cara. Não, você não vê nada. A gente não falou também aqui, foi colocado todo um forinho de PVC, né. É, a gente fez o PVC, ele não vem até o final, só parece que vem, mas ele tava... E o isolamento térmico, tu fez o quê? 3TC. 3TC. Não lembro a milimetragem, mas ele era bem grossinho, eu acho que era o padrão lá. A gente fez toda a parte de cima, embaixo e essa lateral aqui dos armários. E já isolou bem, assim. E o sterp que vocês tinham aqui na frente foi para onde? Por enquanto ele tá amarrado em cima do deck. É, vou mostrar aqui onde que ele tá, ó. Tá aqui em cima então, foi colocado junto com aquela mesinha lá, com deck grande e ainda sobrou um espaço aqui na frente, né. É, a ideia é daqui um tempinho a gente fazer um suporte para frente da Kombi para o step e eu quero fazer um suporte para as duas bicicletas atrás, porque a gente tem uma bicicleta agora, ali, que a gente não tá em lugar nenhum, geralmente o bicho não... a gente tem uma coisa que na frente o pessoal fica sempre olhando, né, e não é legal. Bom, então a gente queria agradecer a vocês por ter aberto a porta da casa para a gente conhecer, para mostrar para as pessoas que é mais um projeto diferenciado, cada um faz como consegue, como pode e na velocidade que precisa, às vezes, né. Então, aqui foi o mais rápido que eu já vi e ficou muito bom, tá funcionando até hoje, já estão seis meses morando dentro da Kombi e a sensação com certeza deve ser incrível, né. É, isso aí. A gente tá aqui em Itapeio agora porque, na verdade, a gente não se preparou. Entra no nosso canal se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa história. É, tem um canal ali, a gente fez um vídeo só para explicar a nossa história porque foi feito tudo às pressas. A gente tava adoecendo, então a gente precisava mudar de vida e foi isso. Em dois meses a gente construiu a Kombi e agora a gente tá aqui em Itapema, aqui em Santa Catarina, trabalhando, juntando dinheiro para realmente a gente poder viajar. Hoje a gente não tem essa condição ainda, né. A gente faz os pequenos passeios aqui, né, que tem muita praia legal, por isso que a gente decidiu morar aqui. E aqui a gente tá trabalhando, a bicicleta que eu comentei é para a Carol fazer as unhas. Faço unha em casa. É, e eu tô trabalhando num posto de combustível e a nossa casa até, todo mundo acha estranho, é a Kombi mesmo, a gente mora na Kombi. Então a gente procurou, a gente já tem alguns pontos que a gente dorme tranquilo, que tem lote vazio, a gente já tá até cuidando dos lugares, geralmente a gente já pega ali para o lixo. Tá ficando maroto. É, e os vizinhos lá que vocês têm, a gente foi na CGS, todo mundo já conhece vocês e tal, né, que nem o Vini falou. Geralmente chega num lugar que tá sujo e deixa mais limpo quando sai, né. Ah, que legal, foi você que fez isso, ou ah, precisa de alguma coisa, e assim a gente tá fazendo a nossa, ajudando, fazendo a nossa parte, fazendo a nossa vida aí. Isso aí, então mais uma vez a gente quer agradecer a vocês. Lembrando, o canal de vocês, como é que é o nome? Fala aí. Kombi Melina. Instagram, mesma coisa. Também. Tudo a mesma coisa. Vai ter tour também, Touring Life lá no canal. Isso aí. Ah, vai ter. Vai estar aqui na descrição o canal deles e o Instagram. Segue lá, dá uma força. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo. Obrigado pela visita. Isso aí.